Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1, versículos 43 a 51 Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e disse Segue-me, Filipe era de Betzai, da cidade de André e de Pedro Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse, tu crês? Porque te disse eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus Subindo e descendo sobre o filho do homem Nós acompanhamos Histórias que nos relatam as primeiras experiências Feitas com Jesus e são experiências de invocação Todo contato com ele traz consigo um chamado Nosso Senhor não deixa qualquer pessoa indiferente Pode ser uma pessoa desconfiada como Natanael Pode ser uma pessoa tão simples como Filipe Que em outras ocasiões se revelou até aparentemente ingênuo Mas todos somos chamados Não há desculpas Talvez possamos dizer Eu conheço alguém que nunca vai aceitar o evangelho de Jesus Conheço uma outra pessoa que é totalmente fechada Que é de outra religião, de outro grupo religioso Não sei Jesus Cristo veio para todos E quem sabe Alguém que me acompanha agora Faça também essa experiência de não ter fé Eu quero lhe apresentar Nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que é salvador Aquele que é prometido Aquele que traz esperança E quero dizer Venha mesmo com a sua desconfiança Com medo Quem sabe com as suas dúvidas As suas perguntas Venha e se aproxime dele E sinta o gosto de permanecer Junto de Jesus É palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.